Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje irão mostrar o dia que Ronaldinho Gaúcho impressionou os torcedores do Barcelona com uma atuação mágica na Liga dos Campeões. Eu sou Rodrigo Silva e esse aqui é o RS Tudo Sobre Futebol. No dia 27 de setembro de 2005, no estádio Camp Nou, Barcelona e Udinese se enfrentavam pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Esse jogo ficou marcado pela grande atuação de Ronaldinho Gaúcho e impressionou os torcedores do Barcelona. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Ronaldinho Gaúcho marcou esse golaço de falta. Barcelona 1, Udinese 0. Aos 24 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio, o zagueiro brasileiro Felipe empatou o jogo para Udinese. Barcelona 1, Udinese também 1. Aos 32 minutos do primeiro tempo, após um belo passe de Samuel Eto'o, Ronaldinho Gaúcho fez um lindo gol. Barcelona 2, Udinese 1. Aos 41 minutos do primeiro tempo, o luso-brasileiro Deco de falta marcou o terceiro gol do Barcelona no jogo. Barcelona 3, Udinese 1. Barcelona 2, Udinese 2. Aos 45 minutos, Aos 45 minutos do segundo tempo, Ronaldinho foi derrubado na área e um juiz marcou o pênalti para o Barça. O próprio Ronaldinho foi para a cobrança e marcou o seu terceiro gol no jogo. Um hat-trick do Bruxo. Barcelona 4, Udinese 1. Ao final do jogo, Barcelona venceu a Udinese por 4 a 1 com um hat-trick de Ronaldinho Gaúcho. E aí pessoal, vocês curtiram esse vídeo? Se curtiram, não se esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilhe aí com seus amigos e até o próximo vídeo!